O senhor falou que tem dinheiro, mas na verdade a Prefeitura de São Paulo tem um rombo de 7,5 bilhões do ano passado. O senhor, inclusive falando em segurança pública, o senhor quer triplicar o número efetivo da Guarda Municipal. Hoje a Prefeitura de São Paulo está super inchada de funcionários, tem mais de 100 mil funcionários, ou seja, um a cada cinco, a cada seis, se o seu programa for implementado, será membro da Guarda Municipal. O senhor vai achar o dinheiro onde? O senhor não acha que... O senhor vai fazer o quê? Vai demitir parte daqueles que já estão no efetivo? Vai inchar ainda mais o número de funcionários municipais? Tem a Previdência também? Sim. Depois de sentar com o ministro do Bukele, com o ministro Gustavo, o ministro da Justiça, essa câmera aqui, depois de sentar com o ministro, eu assumo que vou trocar essa posição. A gente não vai mais triplicar a Guarda, vou chamar os que passarem em concurso público que a gente vai fazer aumentar a operação delegada. Por que nós vamos fazer isso? Por conta de treinamento, armamento, fardamento, isso envolve um custo muito alto e não resolve o problema de imediato. Agora, a polícia militar, inclusive vou abrir a operação delegada para a polícia civil, vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente tenha a pessoa disponível agora, já treinada, já faz sentido isso, a gente ter imediatamente. Então, depois de voltar e ouvir ali do ministro da Justiça, eu estou trocando isso. Então, essa é uma notícia, o senhor está mudando o seu programa. Ótimo, claro. Ou seja, isso é um governo dinâmico. Porque se você falar que vai fazer igual o Nunes, o Nunes falou que ia fazer 48 quilômetros de corredor e fez 4. Ele não mudou, ele não cumpriu, é diferente. Só para terminar, desculpa, se eu pegar assim, porque eu acho interessante, isso é o meio de um país onde tem mais de 600 dias sem homicídios. 695. Mas é também acusado de violações graves dos direitos não humanos, direitos básicos legais dos presos. São jogados na cadeia e demora muito tempo para ter audiência de custódia, etc. Não, está errado o que você falou. Lá, eles estão sendo julgados de uma forma mais rápida que você nunca viu na sua vida. Tem as acusações, sim. Que não sou eu que faço, são as entidades internacionais, por sinal. É isso, mas quando você vai lá e pergunta, eu fiz um documentário, inclusive vou pedir para soltar um pedaço agora, quem está assistindo, o meu Instagram é pablomarcalporsp, porque as minhas redes caíram, essa é a nova, que tem só 2 bilhões de visualizações em 18 dias. Muito obrigado pela queda, caí para cima. pablomarcalporsp, vou começar a soltar o primeiro episódio do que eu fui fazer lá no Inhal Salvador. E fui lá no centro de confinamento de terroristas, eu não vi uma pessoa na rua falando mal do Bukele, nenhuma. Tem que ter coragem para fazer o que ele fez. Um prefeito não dá cor de fazer, tá? Isso é uma questão do presidente estar fechado com todos os poderes da República para falar assim, vamos acabar com a criminalidade. Ele fez uma revolução lá e a gente tinha que ter humildade para aprender com o que ele fez, porque a população está amando, não tem a Cracolândia mais lá na rua, não tem jeito matando ninguém. Você sabe o que é? Um país inteiro, em 695 dias, até o dia que eu estava lá, não ter um homicídio? Isso parece uma fábula. Só que eu fui lá no centro de terrorismo, presídio parecendo um negócio de Hollywood. O que aconteceu? Quando a punição é certa, todo mundo respeita. Nosso Código Penal, agora o jurista falando, nosso Código Penal é de 1943, ou 41, 43. Esse Código Penal precisa ser refeito. As pessoas precisam respeitar. Se não tiver punição no país, ninguém vai respeitar as leis. O Lula, por exemplo, é um cara que foi punido e disponido. Está tudo certo. Está aí na presidência da República. A gente perdoa ladrão, mas a gente não perdoa traidor, né? Você sabe do que eu estou falando. Se vocês não se posicionarem, a gente vai ficar curvando para bandido. Aí você vai ver um cara que é envolvido com o PCC, igual o Ricardo Nunes, falar que eu tenho alguma ligação, eu nunca vi esse povo na minha vida, nem sei quem é esse povo.